Porque o nosso marcador de combustível está estragado, deixou de marcar. Está marcando nada. Põe tomado. Põe já era. Estamos entre, acho que o céu e o inferno. Olha isso aqui. Parece uma borracharia fantasma. Tem a porta aberta, não dá para ver direito. Agora a vez da Michelle, vou estar lavando o cabelo bem aqui. De Dourados, onde nós estávamos, até Ponta Porã, pelo menos aquele ponto que nós estávamos em Dourados, dava 115 quilômetros. Agora só está faltando já 74 quilômetros, está mais ou menos. Então ainda não é bem no mínimo, falta 74 quilômetros ainda. Mas a distância é essa. Do ponto que nós estávamos Dourados até Ponta Porã, é 115 quilômetros. Mas a Michelle estava falando que agora somos capazes de passar aqui em Sanga Poitã, não é Michelle? Sim. Ela falou que tem uma cachoeira ali. Eu não conheço, nunca ouvi falar, mas vamos ver. Qualquer coisa que vai ter que parar aí no caminho e ir lá conhecer esse lugar aí. Estamos quase chegando aqui agora no Paraguai, é Ponta Porã, né? Mas está aqui uma cidadezinha aqui antes, de Sanga Poitã. E é engraçado que aqui no GPS mostra bem. Do lado esquerdo, essa linha aqui, rosa, é Paraguai. E do lado direito, amarelo, é Brasil. Então aqui deve ser, do lado esquerdo da estrada, Paraguai. E do lado direito, é Brasil. Nós queríamos parar aqui. A Michelle, acho que viu que tinha uma cachoeira aqui, né? Mas ficamos com medo de parar aqui, porque aqui a coisa está meio louca. E não tem nenhuma estrutura. Não vimos nenhum posto de gasolina. Também nós não achamos ali nenhum. A internet, o GPS também não estava apanhando nada. Então acho que vamos seguir em direção mesmo à Ponta Porã, né? Estamos praticamente quase chegando. Faltam aí uns 10 quilômetros por aí. Vamos seguir aqui em frente. Porque lá a gente sabe, já fomos várias vezes lá. Então tem mais estrutura. Tem vários postos também que são 24 horas. Então acho que vai ser melhor para passar à noite. Vamos seguir aqui em direção à Ponta Porã, que achamos melhor. Não achamos ali muito seguro não. Vou dormir. Olha aqui, divisa, território Paraguai do lado esquerdo e aqui onde nós estamos, Brasil. Fronteira seca. O McDonald's quer dizer que o McDonald's então é do Paraguai, ali do lado. Isso aqui é tudo Brasil, ainda agora estamos indecisos. Onde é que a gente vai dormir hoje? Se vamos dormir no Paraguai. Ou no Brasil. Ou no Brasil. Estamos indo aqui pela entrada de quem vende... Ah, o Planet, a gente já dormiu aqui, ó. É, dormiu aqui nesse posto já. Vamos dar uma paradinha, vamos parar aqui um pouco. Esse lado aqui é... Bem aqui quem dormiu. Que é Brasil. Vamos dar aqui uma olhada agora. Já chegamos aqui num posto que nós dormimos na última vez que estivemos aqui, ó. Bem aqui nesse canto. Nós dormimos aqui. Aqui com os caminhões do lado. Qual o tanto de caminhões que tem aqui. Nós dormimos bem aqui no canto. No canto. Paramos agora aqui aqui pelo lado. Caminhões são aqui do lado. Só que eu parei aqui pra... Pra ver também a internet, né. A internet... Hum, o Wi-Fi não vale nada, nada, nada. Estava... Não sei... 50 KB aqui. Nem megas tem aqui praticamente. Então agora vamos... Acho que vamos um pouco mais pra frente. Tem um outro posto ali pra... Pra frente do lado do Brasil. Ele não está aqui no aplicativo que nós usamos. Mas vamos tentar ir lá. Ou então não sabemos mesmo se conseguimos tomar aqui um banho antes. Mas vamos pra lá. A internet é tão lenta que ela nem marca aqui nada, ó. Fica assim. Pensando, pensando, pensando no Wi-Fi lá em cima. 1 KB, 2.2 KB. Vamos ver quanto é que vai finalizar aqui. 18 KB, 23 KB. Velocidade da internet, 34 KB. Não dá pra fazer nada. Praticamente nem abro o aplicativo do iOverlanda que nós estamos vendo. Vamos ter que andar um pouco mais pra frente pra ver se conseguimos aí um lugar pra dormir. Qualquer coisa vamos ter que voltar aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Após os stores, já entrou um. Oh, fia da... Fui agora ali falar com o frentista e na outra vez acho que nem tinham cobrado nada, mas agora pediram 10 reais pra tomar banho. Vamos ver que tem outro posto lá na frente. Na outra vez a gente tomou lá banho e não procurou nada, que é o Shell. Vamos andar aqui mais um pouco e ver se a gente consegue algum posto. Lá mais no centro, né? É, mais no centro. Vamos ver se a gente consegue lá alguma coisa. Pelo menos um banho lá. Vamos ver se a gente não consegue o banho sem pagar lá no centro. E lá também é bom pra dormir também, que também é 24 horas. Aqui é 24 horas que a gente já dormiu aqui, né? E foi bom. Foi calmo aqui à noite. Mas lá a gente não dormiu. A gente só tomou banho. Vamos ver se a gente encontra esse posto novamente. Que eu lembro que era daqui pra lá, era do lado direito. Vamos ver se a gente encontra esse posto. Aqui é engraçado, né? De um lado, onde nós vamos do Brasil, lá é Paraguai. Bem aqui do lado, onde nós vamos amanhã. Shopping China. Ali do lado. Eu estava conversando aqui com a Michelle que é o seguinte. Eu não entendo porque é que no Brasil a brasileira é mais cara. E como é que os brasileiros abastecem no Brasil ou não abastecem no Paraguai? Não sei se tem algum porquê disso aí. Se a brasileira é mais barata no Paraguai, isso pode abastecer. Por que não abastece só ali? Estamos curiosos. É. Fazer uma... Não entendi essa... ...quete aqui pelo Paraguai e pelo Brasil. Essa parte aqui. Vamos tentar achar agora outro posto aqui na frente. Fui aqui nesse posto, tomamos banho. Bem ali, naquela conveniência ali. Só que está tudo fechado com a corrente por causa do circo. Tem muita movimentação, óbvio, cara. Eu acho que vamos ter que fazer. Vamos ir numa rua dessas mais... Calma. Vamos ligar o nosso... ...coroto lá atrás e vamos tomar banho. Ligar? É, ligar. Só abrir lá a torneira e vamos ligar ele. Eu acho que vai ser o melhor. Eu já garantimos o banho e pra dormir é mais fácil. Vamos ali no parque ao brincar lá. Fica meio tonto. Ah, e agora também contávamos sim lá do outro posto que a gente falou que a gente dormiu. Tinha o segurança lá. Tinha até o WhatsApp dele. Que ele tem família portuguesa também. E aí a gente trocou umas ideias e ficou mandando um WhatsApp também durante um tempo. E bem na hora que a gente estávamos saindo, ele estava chegando. Vai dizer que vai ficar fazendo segurança agora à noite. E já falou, não, se a gente dormir aqui está à vontade. Então se não encontrarmos mais nenhum lugar pra dormir, vamos dormir lá. E o banho vamos dormir aqui, vamos tomar banho aqui numa rua aqui meio escondida. Paramos agora aqui a Kombi, ó. Um lugar assim meio escuro aqui pra trás. Aproveitamos pra deixar os corotes aqui pra trás com o escuro. Aqui do lado, ó. O posto também está fechado já. E aqui do lado acho que uma igreja. O pessoal está assim de igual a igreja. Vamos tomar aqui um banhete aqui bem escondido aqui atrás. E já era. Corotinho aqui em cima. Inclusive a água está quente ainda. Vamos tomar um banho aqui mesmo, ó. Quer ter meio terra aqui embaixo. Tem que tomar meio aquele concreto. Dá pra tomar banho aqui. Pra ver se a Michal quer tomar banho aqui. Tomei a primeira? Pode ser. Então vai. Agora tomar banho, ó. Tem esse... Tô louco. Tô louco. E tem esse cano aqui que é pra água ir um pouco mais afastada aqui da Kombi. Já vou aproveitar pra tomar banho. Fazer agora aqui um texto. Banho tomado. Banho já era. Estamos entre, acho que o céu e o inferno. Olha isso aqui. Parece uma borracharia fantasma. Tem a porta aberta. Não dá pra ver direito, né? Tem a porta aberta lá, ó. Aquela porta lá tá aberta. Ih, cheio de pneus ali fora. Isso era um posto antes de que tava abandonado. E olha aqui. Ali do outro lado. O que que é? Tava observando ali. É uma igreja. O pessoal tá saindo de lá, ó. Tem o prédio lá do outro lado. É uma igreja que tá ali. Ah, e acabaram de... Ah, não. Tão lá dentro. Eles desligando as luzes. Vão sair dali. E agora é minha vez. E a porta tá aqui, de guarda. Agora é a vez da Michelle, ó. Ela tá lavando o cabelo. Bem aqui. Que esconde-se aqui no canto. Tomando um belo banho aqui na rua do Paraguai. Essa é a vida de viajante. De manhã, tomando um café da manhã lá com lindo, nascer do sol, com uma boa estrutura. E à noite, tomando banho aqui na rua no Paraguai. Dá medo, hein? Dá medo de tomar banho aqui na rua. Dá medo não, bichão? É melhor passar medo de tomar banho, porque ele fica feliz. Ficar sem tomar banho, né? Fica calorzão aqui todo. Deixa eu ver como é que ele tá. A água não é muita água, não é suficiente. Eu liguei pouquinho agora pra amigasar muito. Então. E aqui antigamente, devia ser o posto, ó. Tudo abandonado. Ele tomou banho lá atrás. Bem ali atrás daquele branco ali. Agora estamos indo lá pro outro posto pra dormir. Taurus. Voltamos aqui pro posto, onde tivemos há bocadinho esse Taurus. E agora paramos aqui desse lado, onde estão os caminhões, ó. Caminhões aqui do lado. Normalmente entra ali e vira à direita pra dormir ali perto dos banhos. A gente estava há pouco. Mas agora como vamos jantar, não gostamos de deixar ali perto ali do posto, né? É a das bombas. Então viemos aqui um pouco mais pra trás. Deixamos também a luzinha. Só aquela luzinha ali acesa. Aí do teto da Kombi. Porque a nossa Kombi hoje, como tivemos muito tempo com ela na sombra, lá em Dourados, ela acabou não carregando muito bem, ó. Ela tá com, ó, 11.7. 11.7. Não, eu gravei há pouco. Então tomou banho aqui, não tomou banho lá na rua. 10 a 1. Era 10 reais cada um. 20. 20 dá pra ainda comprar 30, 60 ovos. Não, é verdade. Só de um dia. Dá pra várias coisas. Então 20 reais a gente... Tá louco. O que é assim? Claro que eu tenho aqui em abundância. E também porque, assim, a gente já colocou aqueles corotes ali pensando nisso. Aqueles corotes já era pensando nessa autonomia, principalmente pra tomar banho, pra lavar a mama. No nosso aviso principal era tomar banho, assim. Então, em qualquer canto a gente encosta assim e toma um banho ali. E agora vamos fazer aqui, a comida já é tarde. Vamos fazer aqui uma comida que nós adoramos, que é ovo com... Farofa de ovo. Farofa de ovo. É, farofa de ovo. Hoje eu vou fazer com bacon e abobrinha. Vai ter uma... Uma upgrade. Uma entrada ali. Uma upgrade ali. Uma entrada, não? Não, eu ia falar uma coisa, mas passou um cão ali. Ó, passou um cachorro ali, fiquei tentando. Cai da panteira. Uma entrada. A entrada do quê? A entrada do ovo. Antes do ovo vai entrar isso aí. O bacon vai entrar primeiro. O bacon com azeite. O chá cortou bem fininho. Vai fritar agora ele ali. Depois vem alho. Com alho também? Alho e pimenta, é que tá moído já aqui, ó. Já tá moído. Depois vem abobrinha. Depois vem os ovos e a farinha. Ovos, vamos comer só três ou quatro ovinhos, ó. Só esses aqui. Para os dois. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ovos para os dois. Cinco ovinhos cada um. Na verdade, sempre com mais. A gente tem que dar a volta de uns sete ovos para mim e três para Michel. É, mais ou menos. Depois um abacate, né? Com mel. Depois, ó, para... Não podemos deixar estragar. Para jantar. Tem mais um. Depois do jantar temos aqui um abacate, porque já tínhamos há algum tempo dentro da geladeira. Ó, tá bem pesquinho. Tá molhado ainda. E o sal do mel que nós temos lá na casa aqui da Michel. Ó, e estamos fazendo fritura aqui dentro da cómbia. A gente fala que não pode fazer fritura, deixa cheiro. Estamos fritando aqui dentro. Estamos fritando aqui dentro e o bisau estrelinho trabalhando para fora. Mandando o cheiro da fritura para fora. Ó, já picadinha desse. Cheirinho. Pantera, ó, já acordou. Estava aqui dormindo. Também, coitada. Já acordou. Abobrinha agora. Mais abobrinha, para não azitar. Já faz algum jeito, está aí. Eu cortei, guardei. Vou usar logo antes que estrague. Aproveitar. E, ó, o milho lá. Próximo. Hã? Farinha de milho. As farinhas são da farinha de milho, está aí. Agora eu vou em cima. Tá bom. Será que tem ovinho? Não. Hã? Só 10 ovinhos. 10. Para duas crianças. Farinha de milho. Agora eu vou dar uma torradinha nela aqui do lado, ó. E depois misturo. Coloquei menos hoje. Já tem bastante, né? Abobrinha, ovos. Só vou pôr um carboidrato aqui. Prontinho. Olha que delícia. Prontinho. 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 Agora de ceia Vamos de abacate com mel Abacate está em abundância agora Nós trouxemos acho que quatro Três ou quatro Já comemos Tem esse e ainda tem um na geladeira Então vamos comer antes que estrague Ó, tinha uma partecinha ali dentro Já estava estragando Então vamos comer né, não pode jogar fora não Bom demais Não pode comer muito Não? Por que? Cada truada Nossa senhora É verdade Se comer muito Ninguém aguenta dormir aqui dentro A planta vai morrer Não, mas não é muito, metade Menos da metade né, porque esse aqui ó Já tirou o miolinho ali que estava estragadinho Está gostoso? Está bom, comer ela é bom Eu gosto com limão também Sabor de infância Comia com limão e açúcar Eu gosto mais de bater isso aqui com o whey de chocolate Ah, isso é normal né Eu tenho ali É, então bate Não, está aqui embaixo do banco Como é que bate? Poderia ter amassado e misturado né Amassa só no garfo e já é É, também dá A próxima, do próximo eu vou fazer isso Aí quando eu tenho a geladeira eu vou fazer o tipo como fosse um Então eu vou comer Como fosse uma mousse chocolate Mousse Eu vou comer a parte, senão o whey vai terminar dele Vai comer o meu e eu estou gravando Tchau Depois do jeito da janta é hora de dormir Se dá para ver um bocado uma coisa Está tudo bem escuro aqui Finalmente chegamos no Paraguai Amanhã vamos dar uma volta aqui ou pelo centro ou pela... Shopping Chico Finalmente chegamos no... Chegamos aqui no Paraguai Amanhã vamos dar uma volta aqui ou pelo centro ou pela... Shopping Chico Pelo Shopping Chico Para ver ali os preços das coisas Precisamos comprar uma bateria para a câmera e outros equipamentos aqui E então agora vamos dormir que já é meia-noite e vinte já E amanhã vou ver se acordo Oh, essa lanterna está desligando né Amanhã vou ver se acordo Por volta das cinco e pouco Porque hoje já não deu tempo de eu descarregar a... O material de hoje, o que nós gravamos Não é que não deu tempo, agora já estou meio cansado Já não quis fazer isso agora Acordamos cinco da manhã hoje É, acordamos cinco horas da manhã também Então eu deixei assim e amanhã vou acordar um pouco mais cedo Aqui no posto tem ali uma mesinha boa Dá para sentar ali e descarregar as coisas logo um dia cedo Então agora, bora dormir Boa noite Boa noite Boa noite Tão esse bolo vizinhos aqui Esse bolo está agora ali Que é por causa do... Do mercador É que vai ficar ali dentro. Lavaloló se cuscando na janela. Não, estou vendo o que é que os Paraguais estão fazendo. Eu estou aqui no Brasil, estou vendo o que é que os irmãos dos Paraguais, eles fazem lá daquele lado lá. Esse coronavírus está lá. Se ele vier para o Brasil, é fuz para o Paraguai. Se ele estiver no Paraguai, fuz para o Brasil. Brinca! Brinca, brinca. Tem que brincar mesmo. Não é para chorar.